Olá, olá, esse é o Marco Schinke do canal Schinke Ensina e esse é mais um vídeo da série Ways English for Life do livro 8, esse livro aqui de Cláudio Franco e Katia Tavares publicado no FTD, na unidade 6 nós temos esse exercício Reading Comprehension e vamos começar com ele, tudo bem pessoal, olha só, aqui Reading Comprehension para lenteiro e vamos para o primeiro exercício, por quê? Porque nós vamos ter aqui um texto e esse texto é interessante demais porque é sobre maneiras, boas maneiras, como que a gente mostra boas maneiras e como essas maneiras, às vezes em países diferentes, significam um mau comportamento, bem interessante isso, think of examples of good and bad manners in Brazil, what are some manners that are no longer in youth in our country? Vamos então pensar em exemplos de boas e más maneiras aqui no Brasil, boas maneiras, por exemplo, abrir a porta para alguém passar, isso é boas maneiras, agora uma maneira, um costume que era, que existia no passado, mas hoje não é muito comum, não sei se vocês sabem, mas no passado se uma menina se interessava por um garoto, ela jogava um lenço no chão, aí o rapaz pegava o lenço e devolvia para a moça, isso era um sinal de que a moça estava interessada nele. Que outras boas maneiras ou más maneiras será que você pode colocar nos comentários aqui do vídeo? Mas tem mais uma coisa, a gente vai agora no exercício dois, dar uma olhada no layout ou no formato, o jeito que ele está disposto. Olha só, before reading the following text, take a look at this title and layout, then answer the questions. Vamos dar uma olhada aqui. Facts to mind about manners, one, two, three, four, five, six, seven, eight. E tem um garotinho um garotinho traquina fazendo um gesto rude. E é isso não, é sim. How many facts are mentioned in the text? How many? Eight, right? Na letter B, how can you identify keywords and expressions in the text? Keywords são as palavras importantes no texto. Elas estão em bold, elas estão em negrito, certo? É assim que a gente vê as palavras mais importantes. E essas palavras importantes estão falando quais são as ações e se isso mostra respeito ou se é rude. Também tem em alguns casos o país e as ações. Basicamente é isso. What do you expect to read about? Ah, não sei vocês, mas eu espero ler sobre tipos diferentes de comportamento e algumas coisas curiosas sobre países diferentes. Então, vamos ler o texto. A gente tem alguns vocabulários aqui, algumas palavras. Host, anfitrião. Mind, observar, prestar atenção, levar em conta. Nod, inclinação da cabeça. Fazer assim, ok? Porque isso daqui é wave, wave your hand e por aí vai. shake hands. São alguns cumprimentos, formas diferentes de cumprimentar as pessoas. Vamos então ver quais são essas maneiras. Number one. Chewing gum in public is a big no, no for kids in France. Chewing gum, mascar chiclete. Em público é um grande erro, uma grande coisa feia para crianças na França. Crianças na França. Nós, crianças, formos para a França sem mascar chiclete na rua. Number two. Two. It's considered rude to write in red ink in Portugal. Você estiver em Portugal. Se você estiver em Portugal, for escrever alguma coisa, alguém não use caneta vermelha. A pessoa pode achar que você foi mal educado. E a gente, por não saber o que acontece, a gente passa por mal educado sem querer. Number three. If you drop your bread, se derrubar o pão on the ground in most middle eastern countries, na maioria dos países do Oriente Médio, you should pick it up, kiss it and raise it to your forehead to show respect for your food. Então você deveria levantá-lo, pegar o pão do chão, beijar o pão e levantar na testa para mostrar respeito pela comida. Olha que doido. Agora, será que eles pensam, aqui não colocou que tem a regra dos seis segundos? Tinha que pegar o pão em menos de seis segundos, beijar, pôr na testa e também aqui não tá falando que se tem que comer depois. Porque o pão caiu no chão, pessoal. E por sinal, não é ciência que você pode pegar do chão menos de seis segundos e comer, tá? Não tô sugerindo isso, não. Lá é diferente, eu não sei. Tem que tem que descobrir. Se vocês souberem como é, deixa nos comentários. Number four. Blowing your nose in public in Japan is considered rude. Então, assuar o nariz em público no Japão é considerado rude. E como é que vai fazer se você tiver com coriza? Vai só fazer, vai secar o nariz bem de leve? Eu ouvi dizer que fazer isso em restaurantes na França também não é boa educação. Number five. In India, it's rude to open a gift. É rude abrir um presente in front of the person who gave it. Então, é rude abrir um presente na frente da pessoa que deu isso pra você. Gifts are opened in private. Você leva pra casa e abre só na sua casa. Curioso, né? No Brasil é diferente. O normal é a gente abrir na frente, agradecer, fazer aquela cara de que a gente gostou, né? Porque às vezes a gente ganha cada coisa que a gente não gosta, fazer o quê? Mas a gente mostra a preço pela pessoa que se preocupou em trazer um presente pra gente. Six in Bangladesh. Sabe onde é Bangladesh? Pergunta pra professora de geografia. Mas basicamente é ali um enclave na na Índia. Tem Índia de um lado, do Índia do outro, Índia no norte e o oceano Índico no sul. In Bangladesh, women do not shake hands. Elas não apertam as mãos. Instead, they greet each other with a polite nod. Elas se cumprimentam. It's totally acceptable for people in Shanghai, China, to go shopping in their pajamas. É totalmente aceitável pras pessoas em Xangai, na China, e fazer compras de pijamas. Eu ouvi dizer que no Japão tinha uma moda uns 20 anos atrás, talvez continua, talvez não, eu não sei, que a pessoa tinha o pijama pra dormir e o pijama pra sair. Como assim pijama pra sair? Quem vai sair de pijama? Aqui não é muito comum, né? Já experimentou sair de pijama na rua? Acho que o povo vai estranhar. Number eight. Cutting your potatoes with a knife in Germany is insulting to the host. It suggests the food isn't cooked enough. E como que você vai cortar a batata? Com o próprio garfo, então? Deve ser, né? pra mostrar que tá molinha a batata e tal. Eu sempre corto com a faca. É bom que eu vi isso daqui, porque se eu for pra Alemanha, não vou cortar a batata com a faca. Bom, essa aqui é a primeira página sobre esse texto aqui. Nós temos alguns exercícios de compreensão aqui, começando pelo quatro. What is the main objective of the text? What is the main objective of the text? Bom, temos duas opções. To show a main objective, é o objetivo principal. To show that the way you behave on particular occasions can make no difference when you interact with people from different countries. Behave, pessoal, o que quer dizer? Behave, quer dizer? Comportamento. Tá. Então, pra mostrar que o jeito que você se comporta em ocasiões particulares ou em situações especiais pode fazer, não faz diferença nenhuma quando você interage com pessoas de diferentes países. Bom, a gente acabou de ver. Tem um monte de coisa que a gente não sabia que é que é mau comportamento em outros países. Então, deve ser a B, né? Vamos ver. To show that it is important to take into consideration the way you behave towards people from different countries with different customs. Então, pra mostrar que é importante levar em consideração a forma que você se comporta diante de pessoas de diferentes países com diferentes costumes. Tem que levar em conta o que os outros pensam, pra não magoá-los. Não é mesmo? Ó. Número 5. Número 5 já é outra coisa que a gente tem que fazer. Each picture illustrates a fact from the text. For each picture, choose a fact from the text as in the example. Então, cada foto, cada ilustração, ilustra um fato do texto. Pra cada figura, escolha um fato do texto, como aqui no exemplo. Look at letter A. Letter A é alguém açoando o nariz. Blow your nose. Blow your nose. Qual que era o país? Vamos voltar lá? Aqui, aqui, aqui. Blow your nose. Blowing your nose in public in Japan is considered rude. Então, aqui a pessoa tá açoando o nariz. It's fact number four, right? Fact number four. Very good. Uhum. Vamos ver aqui o próximo. Qual que é essa situação? A pessoa tinha o pão aqui que caiu no chão, aí ela levantou e tá colocando na testa. Forehead. É essa parte aqui da cabeça. É a testa, ok? Qual que era o fato? A gente vem aqui e vê qual que era o lugar onde as pessoas fazem isso. Which one? Achou já? If you drop your bread on the ground, se você derrubar o seu pão no país do Oriente Médio ou da maioria dos países do Oriente Médio, você tem que pegar do chão, beijar o pão, levantar na testa pra mostrar respeito pela comida. Então, a gente tem mesmo que mostrar respeito pela comida, mas será que a gente vai beijar algo que caiu no chão? Não sei, não sei. Bom, ah, desculpa, eu pulei do A pro B, pro C. A pessoa tá quase dormindo aqui. Onde é isso? Lembram do país? Onde que era? Ou pelo menos não falou de um país, falou de uma cidade, que é onde as pessoas fazem isso. Onde é esse país? Onde é esse país? Vamos voltar lá. Aqui. E o do apolagem. Onde é esse país? Right. Nod. You don't shake hands in Bangladesh. You do it. You show this. Mas falou aqui sobre mulheres. Elas não apertam as mãos, mas elas fazem esse not. Match the countries to their recommendations in one to four. Localize nomes de países para identificar informações específicas mais rapidamente. Ok? Isso se chama scanning. Quando você vai atrás do país, atrás de uma informação específica mais fácil, uma data, um país, um nome, você tá scanning the text pra você achar uma informação específica. We have here these recommendations. Don't write in red ink in red ink. Esse é o lembro. Acho que é o número dois lá do texto. Vamos ver. Acho que é o dois. Yes. In Portugal. It's considered rude to write in red ink in Portugal. So don't write in red ink in red ink in Portugal. Portugal, number one. Don't cut potatoes with a knife. Onde é que come muita batata? Germany. Right? Don't cut potatoes with a knife. Não corte batatas com uma faca. Don't you gun public if you're a child. Será que adulto tá tudo bem? Mas cacheclete em público? Bom, então, friends, right? Don't open gifts in the present of the giver. Não abra presentes na presença de quem deu o presente. Give, dar, giver, quem dá o presente. Ok? Vamos checar? Olha lá. Number one, friends. Chewing gun public is a big no, no for kids in France. In India, it's rude to open a gift in front of the person who gave it. Ok? And cutting your potatoes with a knife in Germany is insulting to the host. Então, cortar batatas com uma faca é insulto para a pessoa que te hospedou. Cuidado, então, hein? Vamos evitar fazer isso. E para terminar, a gente vai aqui para o fim do vídeo com essa parte 7 e a 8. O que nós temos aqui? Nós temos aqui esse exercício que é It's time to read between the lines. Hora de ler entre as linhas. Ver detalhes que não foram escritos lá, mas que a gente pode tirar de proveito. Based on the facts presented in the text, what can you say about cultural diversity? Será que a gente tem alguma coisa para dizer? Então, a gente tem sim. Tem muito a dizer. All cultures are creative and unique. Concordam? É verdade. Cada lugar tem sua particularidade. Mesmo dentro do Brasil, diferentes lugares têm diferentes costumes. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Uma coisa que eu lembrei. Se você vai dar alguma coisa para alguém no Japão, se você der assim, com uma mão, parece que você não está querendo dar. E se você, por outro lado, você oferecer com as duas mãos, aí você está dando no coração. É assim que eles pensam. Então, se você for dar um presente para um japonês, use as duas mãos para mostrar que você deu de coração. Culture takes diverse forms all over the world. Verdade, né? Cada lugar é um costume diferente. Cultural... Então, cultura tem diferentes formas ao redor do mundo. Cultural diversity enriches our lives in many ways. Diversidade cultural enriquece nossas vidas de muitas formas. Isso é verdade também. Agora a gente sabe alguns costumes curiosos de países diferentes. Cultural diversity is an important source of identity. Então, pelo jeito que a pessoa faz, a gente já tem uma ideia de onde ela é. Porque está mostrando como que a pessoa pensa e mostrando, talvez, um aspecto específico de cultura. É uma forma de identidade, uma fonte de identidade. Source, fonte. Young people cannot benefit from cultural diversity. Como assim? Não vai se beneficiar, não pode se beneficiar de diversidade cultural? Essa aqui, pãe, discordo dela. Critical thinking. O que é isso? É quando a gente aprendeu, leu, e aí a gente raciocina em cima daquilo que a gente viu. Vamos ver? Vamos ver aqui o que a gente tem para falar desse texto. Which behavior in the text? Qual o comportamento do texto? Is considered good manners in another country, but bad manners in our country. Então, algumas coisas ali eram bons comportamentos. Mas será que algum deles seria bad manners, ou mau comportamento em Brasil? Então, aquilo de pegar o pão e beijar, eu acho meio estranho, para ser sincero. Não poder cortar batata, não é que seria bad manners aqui, é que não poder cortar batata é uma restrição desnecessária no Brasil. Mas a gente respeita os alemães. Why is it considered bad manners in Brazil? O que seria bad manners aqui? Eu não estou lembrando de nenhum. Coloca nos comentários. Do you know any other social habits in Brazil that are considered bad manners or good manners in another country? Será que a gente vai lembrar de algum hábito social aqui do Brasil que seria mau comportamento ou bom comportamento em outro país? Lembrei de um. Não sei se ainda é assim. Mas um conhecido meu disse que é mau comportamento colocar a mão nos bolsos no Chile. É mau comportamento. Então, se você estiver no Chile e estiver com frio, use luvas. Porque se você colocar a mão no bolso para se proteger do frio, podem achar que você é mal educado. Pelo menos me disseram isso. Se você sabe com mais exatidão, coloca nos comentários do vídeo. In your opinion, why are good manners important? Na sua opinião, por que boas maneiras são importantes? Ah, então. Ajuda, né? Se a gente está entre pessoas que são educadas. Polite people. Do you find it easy to respect the social habits of people from other countries? Você acha fácil respeitar hábitos sociais das pessoas de outros países? Então, quando a gente sabe, a gente tenta se adaptar, não é? Mas se a gente não souber, como é que a gente vai saber? A gente pode perguntar. Depois de um dia, dois, começa a perguntar. Será que eu estou fazendo alguma coisa que é considerada falta de educação aqui no seu país? Pergunta para as pessoas, para você se adaptar e aprender sobre a cultura das pessoas. What advice would you give a foreign visitors who want to show good manners in Brazil? Bom, eu não sei, acho que a gente falaria sobre os bons costumes que a gente tem aqui, ou aquilo que é considerado bons costumes. Deixa nos comentários aquilo que você pensou, aquilo que você acredita que são boas maneiras para os estrangeiros agirem dessa forma aqui. Esse é o fim do vídeo. Vai ter aqui o Vocabulary Study em outro vídeo para você assistir no futuro. Fica ligado no canal, porque vai ter muito mais desse material aqui, que é o Ways English for Life, da editora FTD, publicado e escrito pelo Cláudio Franco e a Kátia Tavares. Um ótimo trabalho deles, que vocês estão se beneficiando por estudar na sua escola. Tudo de bom, até outro vídeo. Bye, bye.